Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a perda de peso, dentadura, boca seca e o impacto na deglutição e seleção da dieta. Quando olhamos para os processos de envelhecimento e doenças com os quais nossos pacientes estão lidando, eles certamente alteram a capacidade de deglutição, que por sua vez afeta a nutrição e a hidratação da pessoa. Vamos rever as mudanças fisiológicas no paciente idoso e o impacto que isso tem na deglutição, dieta e nutrição. Ao olhar para as diferentes mudanças que ocorrem no corpo, a diminuição da massa muscular esquelética, que não só cria um problema de força para o corpo, mas também para a deglutição. Há também uma redução na água corporal total, e que é importante porque o corpo precisa lubrificar o cérebro. Se a pessoa não beber água o suficiente, o corpo vai encontrar líquidos onde quer que ele possa. Podem ocorrer alterações nos valores de laboratório. Por exemplo, a creatina, um subproduto do metabolismo muscular, é excretada pelos rins. Os valores laboratoriais podem fornecer uma indicação da saúde renal de uma pessoa. Rins insalubres terão um valor de laboratório aumentado. Um ponto importante sobre a saúde renal é que uma das principais formas de uma pessoa eliminar os medicamentos do organismo é através da urina. Se os rins estiverem funcionando corretamente, existe a possibilidade de que a pessoa esteja segurando medicamentos que podem causar níveis tóxicos no corpo. Quando as mudanças da composição corporal começam a ocorrer, os pacientes correm risco de desidratação. Em muitos processos de doenças, há um problema com os pacientes que bebem líquidos insuficientes. Às vezes, os pacientes limitam o quanto bebem porque não querem ter a frequência urinária e isso pode causar sérios problemas ao paciente. Como os nossos pacientes passam pelo processo de envelhecimento, é muito difícil separar o que acontece com a mastigação e com a dentição. Eles andam de mãos dadas. À medida que a dentição começa a mudar, também vemos problemas com a força da mastigação dos nossos pacientes. Nossos pacientes geralmente têm dentaduras flexíveis. Quando vemos a dentição flexível, existem problemas que podem estar causando perda de peso e boca seca. Geralmente, é uma condição desses ou em vez de apenas uma. A primeira coisa que precisamos considerar quando vemos dentaduras flexíveis é que o paciente teve perda de peso. A primeira área do corpo onde você vê a perda de peso é nas gengivas. Isso pode afetar o ajuste das dentaduras. Uma vez, uma pessoa, ela pode, por exemplo, entrar na UTI na segunda-feira e ter uma dentadura que se encaixa muito, muito bem. E em dois ou três dias, ela está começando a murchar por causa da perda de peso. Você tem que ter muito cuidado sempre que houver perda de peso e dentaduras flexíveis, porque agora haverá feridas no palato duro e nas gengivas. Isso vai criar um processo de mastigação doloroso para os pacientes. Eles geralmente não querem colocar as dentaduras nesse ponto. Isso nos coloca em uma posição difícil para identificar a dieta mais adequada para eles. Se as dentaduras estão começando a cair por causa da perda de peso, precisamos descobrir como obter umas dentaduras mais seguras. Vamos usar adesivo para dentaduras? Vamos realinhá-los? Existem diferentes maneiras de resolver esse problema. A segunda coisa que cria um problema com os dentes moles, além ou em vez da perda de peso, é a boca seca. As dentaduras ficam na saliva para aderir as gengivas. Se a pessoa não tiver saliva, seja devido a problemas de medicação, ou um processo de doença, ou a combinação de ambos, a dentadura ficará muito mole. Como eu disse anteriormente, isso vai causar gengivas doloridas, úlceras de pressão e até mesmo lacerações da mucosa. A língua da pessoa tende a grudar no pálato. É apenas um ambiente muito seco. Isso cria outro problema, porque a boca seca é um terreno fértil para bactérias. Isso torna o cuidado bucal ainda mais crítico do que seria em um indivíduo saudável. Então, não só podemos ter que usar adesivo para próteses ou realinhar as próteses, mas também podemos precisar lidar com a boca seca. Se você tem boca seca e não está produzindo saliva, o que geralmente é visto em pacientes mais velhos ou pacientes com câncer, isso criará um problema no esôfago. Existe um processo chamado depuração do ácido esofágico e a saliva é necessária para lavar o ácido de volta ao esôfago. Se não houver saliva suficiente, então a pepsina, que é o ácido que sai do estômago, é mais provável de irritar o revestimento da mucosa. E isso pode criar o esôfago de Barré e alguns outros problemas também. Então, nós realmente precisamos olhar e tomar cuidado com a boca seca. Era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.